Fala galera linda do canal Rolocassete, o canal pra quem é louco por filmes, eu me deparei que nunca tínhamos falado aqui nesse canal do grande diretor David Lynch, um diretor mestre em estranheza e trash, e isso é uma blasfêmia, não falarem em momento nenhum de David Lynch, então vamos falar desse poderoso diretor que agraciou a gente com vários filmes, e dessa vez o clássico Coração Selvagem, e se você gosta desse conteúdo, gosta do David Lynch, já se inscreva no nosso canal, é o botãozinho vermelho abaixo, é de graça pra se inscrever, deixe seu like que ajuda o nosso vídeo a crescer, e comente sobre qual é o próximo vídeo que vocês querem conteúdo, se vocês gostaram desse filme de David Lynch, se já assistiram ou não, e bora também ativar a sineta aí, só ativar a sineta que chega todos os vídeos pra você, e você pode ficar por dentro de todas as novidades do canal, bora pra esse conteúdo que está maravilhoso. O filme Coração Selvagem vai contar a história de um casal que é perseguido pela mãe da garota, e a garota, ela está completamente apaixonada pelo seu namorado, e logo na primeira cena, ele se envolve em um crime brutal, na qual ele protagoniza aquela cena, e acaba indo em cana, e depois de ficar um tempo em cana, eles voltam a ficar junto, e a mãe dela, é claro, nunca quer que ela se relacione com ele, só que tem muitas coisas por trás disso, O filme cheio de camadas, e cheio de estranheza, como são os filmes de David Lynch, vai ter cenas maravilhosas, cena do batom vermelho na cara da mãe, é maravilhosa, e vai ter também cenas de trapaça, cenas de inveja, cobiça, ganância, e até pessoas tentando armar coisas muito fodas, uma contra as outras. O elenco traz como protagonista, o grande Nicolas Cage, que fez alguns filmes, muitos dizem que Nicolas Cage só faz filme ruim, mas pra mim um cara que faz filme com David Lynch, Martin Scorsese, Spike Jonze, Brian De Palma, é um cara que deve fazer alguma coisa que presta, tanto é que ele já ganhou um Oscar uma vez, e nesse filme ele está sensacional, também temos no elenco a Laura Dern, também já venceu o Oscar, e ela está jovem nesse filme, e bem sensual, ela está arrasando ali nesse papel, Laura Dern vale conferir nesse filme. E o filme também traz um personagem bizarro, com os dentes estragados, um corte de cabelo ridículo, e mal repaginado, que é o personagem do Willem Dafoe, que pra trazer essa estranheza, o personagem tinha que ser desse jeito, e ele rouba a cena. O Willem Dafoe, nem preciso de falar no nível desse cara, tem vídeo dele no canal, vai subir nos cards, assim também, como vai subir em algum momento, um vídeo sobre os filmes de Nicolas Cage, que também está no nosso canal, e vamos fazer em breve uma parte 2, porque tem vários filmes que eu não coloquei na primeira parte, um dos melhores filmes de Nicolas Cage. E se você acha que Coração Selvagem é um filme bobo, espere aqueles filmes de Lynch com bastante estranheza, espere um filme com bastante perseguições e tramas por fora, e espere também atuações impecáveis desse trio de atores, que dispensa comentários, é um filme realmente bom, o David Lynch traz várias cenas interessantes nesse filme, ele consegue ter uma qualidade e identidade visual única, em todos os seus filmes, e dessa vez não é diferente. E por esses motivos, o David Lynch também ganha a Palma de Ouro no Festival de Cairns, que ali sim a qualidade, ele ganha essa Palma de Ouro fazendo esse filme, então realmente vale muito a pena conferir, porque é um filme vencedor somente da Palma de Ouro. Então se você gosta desse conteúdo, se você chegou até aqui nesse vídeo, seja membro do nosso canal, ajude o nosso canal a crescer, para ser membro é bem fácil, é só você escolher lá uma das formas de ser membro, ganha vídeos exclusivos, e contribui com um valor simbólico para o canal continuar crescendo, e fazer mais resenhas sobre filmes clássicos e filmes cultos como esse de hoje, e vamos junto galera, valeu!